A Cerâmica Sil tem cerca de 8 mil moradores. Aqui não é difícil encontrar vítimas de assaltantes. É o caso desta mulher, que foi assaltada duas vezes em um mês. Esta outra dona de casa também teve a casa invadida. O dinheiro e a televisão foram levados. Não estava dormindo em casa. Dormi na casa da minha mãe. Quando eu cheguei em casa, foi que eu me deparei com um roubo. Aí eu fiquei muito desesperada, chorei. Mas o que pode fazer? Minhas pessoas ficaram tudo bagunçadas lá. Mas eu já estou quase sabendo quem é as pessoas. Mas está quase uma hora que eu estou à espera de uma viatura para eu poder ir atrás deles. Eu queria que eles me devolvessem minha TV, porque foi tão difícil para mim conseguir, para eles me tomarem assim. Os moradores preferem não se identificar com medo dos bandidos, que andam livremente pelas ruas da comunidade. O pilotão de policiamento ostensivo da Cerâmica Sil foi desativado há seis meses. A partir daí, os moradores não tiveram mais sossego. Os assaltos são diários e o prédio serve agora de enfeite. Há três meses, os próprios moradores se reuniram e estruturaram o PPO. A polícia ficou por alguns dias, mas o local foi mais uma vez fechado. Durante esse tempo, a população está toda afrontada, com a marginalidade que aumentou. O que a gente fez? Se mobilizou todo mundo. Um, essa dificuldade do jeito que está hoje em dia, com essa crise, cada um tirou um saque de cimento, um real, dois real. Reformamos, mobiliamos, botamos ar-condicionado, botamos as mesinhas de birô, botamos frigobar, todos. Para nada, para você ver a situação que dá, para estar fechado, do jeito que está aí. O que a gente queria saber, os órgãos competentes da área de segurança, o capitão Fábio Abreu, o comandante Carlos Augusto da Polícia Militar, O que é que vai acontecer daqui para frente com a gente? A semana passada mesmo, roubaram esse treino aqui ao lado, ao lado da delegacia. Isso aí é o que a gente está querendo, só o direito da gente. Semana passada, revoltados, os moradores interditaram a PI-130, reivindicando o policiamento. Eles prometem repetir o movimento. Se não tiver a posição dos órgãos competentes da área de segurança, a gente vai fechar novamente. Fechar, ou então fechar aqui na frente, ou então na frente da secretaria, que é o mais certo, para ver se a gente é atendido. Porque, agora vai vir mais gente daqui, está chegando a eleição. Eu procurei alguns candidatos aqui, que tiveram 600 votos aqui, e nunca foi, a gente foi nem atendido. É isso aí que a gente está querendo, só o direito da gente, só o direito da gente poder ir numa praça, sentar, conversar com os filhos da gente, conversar com os amigos, e a gente não tem mais direito. Só o que tem Deus para dar para a gente, novamente. Policiamento? Policiamento não tem. Não tem.